Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima, nesse vídeo aqui você aprenderá princípios bem práticos para combater o inimigo, para resisti-lo firme na fé e se tornar um grande vencedor nas suas batalhas espirituais. Vencendo a batalha espiritual, vencendo a batalha contra o inimigo. O apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aqui aos Efésios, no capítulo 6, eu vi o ciclo 12, ele diz assim, porque a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados, potestades, forças do mal, atuando nas regiões celestiais. E é óbvio, numa luta, numa guerra, numa batalha, você não pode ficar neutro, é preciso ou fugir, correr, ou você se posicionar. A ordem do Senhor, a direção de Deus para nós é nos levantarmos, é nos posicionarmos, porque o inimigo cairá e a vitória será tua, no nome do Senhor Jesus. Para você vencer as forças do mal é preciso, primeiro, revestir toda a armadura de Deus, para você ficar firme e inabalável, depois de você ter vencido tudo. A palavra de Deus nos garante que depois de nós revestirmos das armaduras espirituais, que é uma proteção de Deus sobre nós, para ir a combate, a palavra diz que depois de você vencer tudo, você vai permanecer inabalável. Essa é uma promessa de Deus, significa que você vai atravessar a guerra, vai passar pela batalha e permanecerá ileso, sem um arranhão, porque você estará vestido com todas as armaduras de Deus, que estão relatadas no capítulo 6, do verso 10 até o 18. A segunda coisa é preciso sujeitar-se a Deus, se render completamente ao Senhor e Ele vai lutar as suas lutas, Ele vai guerrear as suas guerras, Ele batalhará as suas batalhas. A palavra de Deus está cheia de exemplos disso. Aqui em Diabo, capítulo 4, versículo 7, está escrito, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo e Ele fugirá de vós. Meu querido amigo e irmão que está assistindo esse vídeo agora, o Senhor Deus, Ele quer e Ele pode dar vitória a você em toda e qualquer área da sua vida. Não importa o momento que você esteja atravessando ou o tamanho do inimigo que se levantou contra você, a palavra de Deus diz, maior é aquele que está conosco do que aquilo que está com eles. Maior é Deus que habita em mim, habita dentro de você, do que o diabo que está no mundo. Essa é uma promessa extraordinária que a Bíblia nos garante. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, proteja você, sua casa e também a sua família. Se você gostou desse vídeo, se a palavra de alguma forma abençoou você, deixe o seu like aqui embaixo, ajuda muito nesse vídeo, esse conteúdo, chegar a outra pessoa. Também não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, assim você receberá a notificação dos próximos vídeos que nós colocamos aqui no canal. Que Deus te abençoe e te guarde e nós nos veremos no próximo vídeo.